Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar pelos nossos telefones. Ligue para o 3307-3951-3307-3952. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício que vale a pena. Olha só, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E eu vou falar hoje do vermelho para a carne. Olha só, isso aqui dá um sabor especial àquele guisado do fim de semana. Já pensou? São 11 sabores. E você pode variar e pode repetir. 11 horas e 54 minutinhos. Você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar da promoção Sazon. Você vai mandar uma foto com o sachêzinho do tempero Sazon. Presta atenção, do tempero Sazon, bem criativo lá no contexto da sua casa, na cozinha, lá na mesa, lá fazendo a refeição. Pode caprichar na foto e manda para o telefone 993-29-6085. 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai escolher aqui a foto mais criativa que vai dar para você, vai entregar para você uma super sexta. É o kit Sazon de todas as sextas-feiras. Olha aqui, dá um look aqui, ó. Está aqui todas as nossas sextinhas aqui da semana. E no fim do mês, o que que tem? Aham, aham, cadê o fogão? Cadê essa imagem do fogão? Olha aí, um super fogão, zerinho quilômetro. Zero, ninguém nunca andou nesse fogão, minha gente. Nunca. Ninguém nunca pilotou esse fogão aí. Esse fogão está zero bala para você aí de casa jogar aquele fogão que já está enferrujado. Joga fora, que não presta mais. Joga no igarapé, pelo amor de Deus. Não, joga na rua também não. Tá? Olha lá, hein? E aí, esse fogão novinho na sua casa para você fazer aquela super refeição, usando o Sazon. É final do mês, hein? Última sexta-feira do mês vai ter sorteio do Sazon. Sorteio não, a gente vai escolher a foto mais criativa, vai levar o fogão. Essa semana ainda tem kit e na semana que vem também, hein? Fique esperto e mande sua foto. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. É sempre importante essa sua dica especial, principalmente na hora do almoço, quando as donas de casa estão aí preparando, né? Esse momento que é tão especial para receber as famílias ali, filho, marido, pessoal que vai... Sempre chega alguém de fora, né? O almoço em família é bom por isso, porque sempre chega alguém que não estava programado e geralmente tem comida de sobra, isso é que é bacana. Você que nos assiste em todas as feiras da capital amazonense, aquele abraço especial da equipe do Agora, se tiver chovendo por aí, meu amigo, corre e se abriga, não se molha não, porque está na hora do almoço. É importante se abrigar. São 11 horas e quanto aí, diretor? 11h56. Vamos trazer informação rapidinho, informação de política, que diz respeito à administração do Estado. O governador José Mello anunciou ontem Tomás Nogueira, ex-superintendente da SUFRAMA, para assumir a nova Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Hoje também deve ser publicada a nomeação de Sidney Leite para a CEPROC, a Secretaria de Produção Rural aqui do Estado. Além dele, de Tomás, o governador confirmou graça prola para ficar à frente da nova Sejus, uma mega secretaria que reúne, além das ações de assistência social, também a Secretaria de Justiça. Até o fim desta semana, a gente vai ter uma composição mais certa de todo o secretariado e dirigentes de órgãos da administração direta, que deve ser concluída nessa reforma que a gente espera seja muito importante e tenha resultados fundamentais para o bom desenvolvimento e andamento da nossa máquina pública aqui no Estado do Amazonas. Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai trazer agora acidente de trânsito, notícia para você sobre acidente de trânsito. São 11 horas e 57 minutos. Coloca a foto aqui, por favor, diretor. Olha só, dois carros envolveram-se em um acidente ali perto do Aleixo, ali por trás do Aleixo, na zona centro-sul da cidade, no São Francisco. Olha só a gravidade do acidente. Um tipo, um veículo tipo Meriva e outro modelo Gol, que acabaram se envolvendo nesse acidente e o carro foi jogado contra uma residência. Vejam vocês aí que, de acordo com o Corpo de Bobeiros, o Gol era conduzido pelo professor Mike Bezerra Moraes, de 46 anos, quando foi atingido na lateral pelo veículo Meriva. Com o impacto, o Gol foi jogado contra a residência e os populares acabaram chegando na hora aí para tentar acudir o professor. E o condutor do veículo do Meriva foi para... acabou fugindo, acabou sendo foragido aí. A suspeita é que seja uma mulher que estivesse conduzindo aí o Meriva, que provocou esse acidente, que, graças a Deus, não teve nenhuma gravidade, já que o motorista estava com cinto de segurança, sofreu só escoriações e foi atendido. O caso vai ser investigado pelo 3º Distrito Integrado de Polícia. Olha só o cuidado que se precisa ter aí e a importância do cinto de segurança. Vamos lá, minha gente. Cinto de segurança, a lei exige o seu uso, não é só para aplicar a multa para quem não está usando, não é para garantir a segurança dos condutores e passageiros. Então, o cinto é obrigatório para quem está conduzindo, para o passageiro que está ali do lado do motorista e atrás também. Tem que usar o cinto de segurança, porque esse que estava aí no gol sofreu somente escoriações, porque estava com cinto, foi atendido e passa bem. 11 horas e 58 minutos. Vamos trazer agora informações do acidente que acabou matando duas jovens na BR-174. Dois meses depois do ocorrido, a polícia vai indiciar o motorista do carro e a suspeita é que Tiago Fisch, que era quem dirigia o outro veículo que provocou o acidente, estava embriagado e dirigindo em alta velocidade. Coloca na tela para mim. Leonardo é um dos cinco sobreviventes. O que ele conta pode trazer um rumo para o inquérito policial que investiga a morte de Brenda Braga Batista de Souza, namorada dele, e de Raíssa Rossi Brito Claudino, ambas de 21 anos. As duas jovens estavam na caminhonete que capotou e caiu em um barranco no quilômetro 55 da BR-174. O acidente foi no dia 3 de janeiro deste ano. Eu acordei com o carro rodando e depois eu acordei no buraco. Rodando e apaguei e voltei para o buraco. Quando eu acordei no buraco, a primeira coisa que eu fiz foi procurar Brenda. Leonardo também conta que horas antes o grupo estava em um balneário na estrada de Balbina. Ele lembra que durante todo o dia o motorista do veículo, Tiago Fisch, de 21 anos, consumiu bebidas alcoólicas. E que no trajeto de Balbina até Presidente Figueiredo, ele já abusava da velocidade. E foi na hora que eu acordei, que a gente parou para comprar coco, quando o Tiago e a Bruna tiveram uma pequena discussão. Acho que a Bruna estava reclamando pelo fato de o Tiago estar dirigindo de uma forma imprudente, talvez. Eu lembro que discutiram, o Tiago perguntou se ela queria ir dirigindo. Falei, não. Brigaram, ele desceu do carro, ela desceu do carro, discutiram. Mas acabou que o Tiago voltou normal dirigindo e seguimos viagem. Eu bebi, ele bebeu. Botou uma, bebeu. Nós três estávamos bebendo cerveja. Entendeu? Isso não é discutível. Entendeu? A gente foi para lá, justamente, comprou umas cervejas. Sentou lá no... Tinha um córrego, né? Um quilômetro 24. Né? A gente ficou lá durante... Eu não lembro mais a mesma hora que chegou. Acho que umas 10 horas. 10, 10 e pouco da manhã. E até umas 3 horas a gente ficou bebendo ali. A decisão do motorista pode ter sido crucial para o acidente. Minutos depois, Tiago Fisch perdeu o controle da Pajero, rodou na pista e caiu em uma cratera. A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local do acidente minutos depois. Tiago se negou a fazer o exame do bafômetro e foi trazido a Manaus em uma ambulância do SAMU. Quando dá ocorrência de acidente, a competência é fazer o levantamento do local do acidente e o atendimento primeiro das vítimas ali no local, né? Faz-se o levantamento e nesse levantamento é disponibilizado um boletim de acidente que fica à disposição tanto da justiça quanto da autoridade policial, no caso da necessidade de um inquérito policial, também dos envolvidos. Então a PRF faz esse primeiro levantamento. Os outros jovens feridos foram atendidos e conduzidos para hospitais em Manaus e Presidente Figueiredo. Brenda Braga e Raíssa Rossi morreram no local. Mais de dois meses depois, a polícia ainda reúne informações para compor o inquérito. A providência é indiciar aquelas pessoas realmente que possam ter alguma culpabilidade, né? Nós vamos fazer isso, ouvir as testemunhas, também ouvir a representante das vítimas e assim por diante. Todas as peças vamos ouvir. Tiago Fisch deve ser indiciado por crime de trânsito. A carteira de habilitação dele estava suspensa desde 2012. O mais grave ainda. Tinha habilitação, ela estava suspensa, estava dirigindo sem poder fazê-lo. Com isso, quando chegar para o Detran a documentação, a perícia da pessoa da VEA Federal, a habilitação desse cidadão será cassada porque estava dirigindo já com habilitação suspensa. Para as mães que perderam as filhas de maneira trágica, o sentimento ainda é de impunidade. Eu gostaria que não demorasse tanto para a gente ter uma notícia do que está acontecendo, porque até agora a gente não tem notícia de nada, a gente não sabe se existe um inquérito, não sei como é o nome, se existe esse processo que vai ser levado adiante, como vai ser levado adiante. A gente não tem informação de nada. A dor que eu estou sentindo, a dor que a Antônia sente, não tem ninguém que saiba, não tem ninguém que tenha noção, a não ser que tenha passado. Como a gente entra em contato uma com a outra, só tu me entende, só tu sabe que eu estou passando. É muito difícil, foi uma perda da minha filha irreparável. A gente só tem ideia do que é a dor, a gente só tem ideia do que é que elas estão sentindo. Mas nessa história toda, em que a justiça está tomando as providências, em que a polícia, depois de dar o andamento inteiro aí no inquérito policial, e acabou concluindo que vai indiciar o Tiago Fisch pelo homicídio das duas moças aí, pelos danos ainda, não se pode esquecer que ainda tem as lesões corporais, porque ele acabou ferindo os outros passageiros do veículo. Homicídio doloso contra as duas, porque ele assumiu o risco de dirigir o veículo em que todos estavam ali dentro. Mas nessas horas a gente se questiona, o que nós poderíamos ter feito para evitar isso? O que poderia ter sido feito para evitar que essa tragédia se consumasse? decisões difíceis de se tomar antes e decisões difíceis de se escolher, escolhas difíceis de se fazer para os condutores que estavam junto, para os passageiros que estavam junto com esse condutor que o Tiago Fisch. Porque a bebida faz isso, a bebida dá autonomia, a bebida dá uma força além daquela que você realmente tem e a bebida te dá uma confiança que você não deveria ter. E quando ele diz aí, né, veio o namorado da Brenda e diz que viu, chegou a ver ela discutindo com ele, porque ele estava dirigindo, embriagado, estava extremamente embriagado, e ele dizendo que podia dirigir e quando não podia. Ele não tinha capacidade de dirigir, porque ninguém que bebe tem capacidade para conduzir. Não existe essa história de que eu sou forte para a bebida. É por isso que hoje existe a lei seca. E mais uma vez a gente reitera aqui e conta para vocês, quando uma lei é feita, vários técnicos, várias pessoas especializadas são consultadas para saber exatamente a que ponto que o legislador pode chegar. E quando tem vários técnicos e várias pessoas dizendo que uma pequena porção de álcool, uma pequena gota, um gole de álcool pode alterar teus reflexos, pode alterar a tua consciência, pode alterar a sua reação diante de uma situação de perigo, é porque isso está comprovado cientificamente, minha gente. Então não tem essa história de eu sou forte para a bebida, eu só tomei um pouquinho, eu só bebi um copinho de cerveja, ou um copinho de caipirinha, ou o que quer que seja. Não existe isso na hora de se conduzir o veículo. Então a gente traz essa informação para você, para nessa hora ser radical, é a sua vida que está ali em risco. Se a pessoa está teimando, dizendo que tem condições de dirigir, não entre no veículo, é a única coisa que se pode fazer. Deixa que ela siga com a vida dela sozinha, já que ela não está entendendo que não tem condições. Porque infelizmente, olha a gravidade do acidente, olha o início de ano que essas famílias teve aí, cada uma em suas casas. Olha só, duas jovens se acabaram num acidente de trânsito, porque uma pessoa não teve a consciência de dizer, gente, estou bêbado, não tenho condições de conduzir o veículo. Não, ele disse, ele resolveu assumir e resolveu dizer, eu tenho condições sim de dirigir. E o resultado foi esse acidente gravíssimo. Diga, Maral. Interessante a gente ressaltar ainda, enquanto você avalia essa questão, por que o inquérito demora tanto tempo para andar? Neste caso em específico, a gente observa casos muito semelhantes que acontecem aqui na capital amazonense, que tem um andamento mais rápido. Eu não consigo estabelecer uma ligação lógica para a demora nesse inquérito. Primeiro, ele foi remetido para a delegacia de Presidente Figueiredo, porque exatamente o acidente foi no quilômetro 55 e, portanto, já é na jurisdição do município de Presidente Figueiredo. Foi solicitado que este inquérito viesse para a capital e ainda não veio. Você percebe que o próprio delegado, a delegacia especializada em acidente de trânsito, não tem informações ainda, porque não teve acesso ao que está ali nos autos, ao depoimento dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que são fundamentais para que ele tenha base legal para fazer ali, portanto, aquilo que é necessário dentro do inquérito. O Tiago Fisch continua dirigindo, tem uma série de pessoas que afirmam. Ele continua dirigindo, mesmo com a carteira de habilitação suspensa, mesmo tendo acumulado nos últimos anos, em 2011, 2012, pelo menos cerca de 48 pontos na habilitação. Como é que pode isso acontecer? A habilitação dele já era para ter sido suspensa, caçada há muito tempo, e isso não aconteceu, isso não ocorreu. Então, são falhas que a gente observa no âmbito da nossa legislação, falhas gravíssimas, que começam no momento da decisão, como bem você falou, Marcelo. Na decisão do motorista de dirigir um veículo, mesmo estando sob efeito de bebida alcoólica. Ainda, olha, para você ver quando as coisas têm que acontecer, ainda houve um alerta, ele brigou com a namorada dele. A namorada dele disse, olha, você vem correndo muito, no intervalo de sair de Balbina, no balneário onde eles estavam, até chegar em Presidente Figueiredo para fazer um reabastecimento. A namorada parou ali em Presidente Figueiredo, a namorada do Tiago Fisch, e ela foi categórica no momento da briga e dizer, você está correndo, você está em alta velocidade, você está dirigindo igual um louco. Aí ele, revoltado, você quer ir dirigir? Ela, não, não vou dirigir. E aí ele pegou o veículo e foi dirigindo, deve ter seguido da mesma maneira. E o resultado foi esse. Foi uma tragédia. A gente está falando de uma tragédia, pessoal. Uma tragédia para duas famílias que perderam duas jovens, em uma vida promissora pela frente, por conta de mais um acidente de trânsito. Quero lembrar aqui que não é o primeiro acidente de trânsito que mata pessoas aqui na capital amazonense. E eu esperaria realmente que fosse o último. O último. Mas não vai ser. Porque está cheio de gente, infelizmente, que bebe e dirige. Bebe e dirige. Bebe e coloca a família inteira. Tem pai que faz isso. Observe bem. Que enche a cara e coloca o filho, a mulher, a mãe. Coloca todo mundo dentro do carro e sai dirigindo. Achando, como bem disse Marcelo Asmar, que é capaz. Que é... Porque quando tem gente que diz o seguinte. Que quando bebe, aí é que dirige bem mesmo. Para você ver como o álcool altera os sentidos da pessoa, ao ponto de falar uma besteira como essa. Isso é um assunto muito sério. Nós temos lei para isso. Tiago Fisch precisa ser indiciado. As testemunhas têm que ser ouvidas o mais rápido possível. O inquérito precisa andar. Porque trata-se de um crime de trânsito. Que levou a vida de duas jovens. Infelizmente, duas jovens. Agora são 12 horas e 10 minutos. Eu vou até acrescentar uma coisa aí, viu, Amaral? Rapidinho. Essa escolha... O Ivan está fazendo uma contestação aqui do meu pensamento. Dizendo que o passageiro tinha a opção de ir ou não ir com o condutor ali, depois de ter bebido. Era dessas... Essas escolhas ali é que a gente também diz na hora de se tomar. São escolhas difíceis. São escolhas que a gente não espera que o desfecho termine em morte. Mas se esse condutor que está sendo acusado, que vai ser indiciado por dois homicídios dolosos, ainda dirige, ele precisa ser decretado a prisão preventiva dele. Porque a prisão preventiva não é só para aquele que está causando um tumulto ou que pode vir a causar uma dificuldade na investigação do processo, não. É aquele que ainda corre, que ainda faz com que as pessoas corram risco. É aquele que pode ainda ser o risco para a sociedade. Isso precisa ser estudado e precisa ser estudado pelo Poder Judiciário. Porque realmente... Diga, Amaral. Foi muito importante. Você lembra daquele caso? Renato Peligna. Ali nas proximidades da Igreja da Restauração, na zona oeste da capital, a Estrada Ponta Negra, já tinha matado. Matou de novo no trânsito. Continuava dirigindo. A nossa lei... Deixa eu falar uma coisa para você que está aí do outro lado que me deixa indignado. A lei é completa. A lei é eficiente. Trata de todos os âmbitos de maneira completa. O problema é aplicar. Então a falha está efetivamente na aplicação. Para a gente não demorar mais, Marcelo Asmar. Ok, Amaral. 12 horas e 12 minutos. Daqui a pouco... Coloca aqui a imagem dos dois aqui, Cris. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber o que foi que esses dois fizeram aqui. Eles são acusados de homicídio no Jorge Teixeira e já foram presos. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mais a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.